Danilo bolado, é o baia mané É o barca na batida, neguinho, quem diria Quem tem bigode tem história Chegou o verão, é biquininho da gringa beat Barriguinha 3D, essa é de Recife Ano de Copa, ela é maloqueira Chega, iPhone, silicone Marquinha e tem pinça iPhone, silicone Mega e tem pinça Essa é de Recife Você é malandra, mostra o que tu ama Desce e desce com a potranca Você é malandra, mostra o que tu ama Desce e desce com a potranca Desce e desce com a potranca Mostra o que tu ama Desce e desce com a potranca Mostra o que tu ama Você é malandra, mostra o que tu ama Desce, desce, copa o tranca Desce, 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 desce Mostra o quanto ama Desce, copa o tranca Desce, copa o tranca Desce, copa o tranca Mostra o quanto ama Desce, copa o tranca Barca na batida, vai te deixar louco Chegou o verão, é biquininho da gringa Barriguinha 3D Essa é de Recife Ano de Copa, ela é maloqueira Chique, iPhone, silicone Marque e tem pinça iPhone, silicone Mega e tem pinça Essa é de Recife Você é malandra, mostra o que tu ama Desce, desce, copa o tranca Desce, desce, copa o tranca Você é malandra, mostra o que tu ama Desce, desce, copa o tranca Desce, desce, copa o tranca Desce, copa o tranca Mostra o quanto ama Desce, copa o tranca Você é malandra, mostra o que tu ama Desce, desce, copa o tranca Mostra o quanto ama Desce, copa o tranca Desce corpo tranca, desce corpo tranca Mostra o que tu ama, mas se desce corpo tranca Barca na batida, vou te deixar louco